Amigos, bar é a celebração da vida, do amor, da inteligência e do companheirismo. Bar é igreja, startup, salão de beleza, consultório psiquiátrico, UTI, SUS, ONU, OMS. Bar é meio ambiente, Ministério da Cultura, Economia e Educação, Justiça e Direitos Humanos. O bar é a arena de nossas emoções, bar é o consolo de quem perdeu o pódio dos campeões. É o Olimpo de quem não quer competir. Eu não quero viver em um mundo sem saideira. Eu não quero viver em um mundo em que eu não possa desenhar no ar aquele gesto universal. Em qualquer idioma significa, fecha a conta, por favor. O mundo sem bar é um mundo sem as melhores pessoas. Como deve ser ruim um mundo em que nenhum garçom no chão é pelo nome e que nenhum bartender saiba qual o nosso coquetel preferido. O mundo sem bar é um mundo sem empatia. É um mundo sem amor ao próximo. É um mundo de indiferença. Um mundo cheio de... E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Mesmo que alguém na mesa, ao lado, estiver falando bobagens, contando mentiras, ele também será digno desse suprime amor de bar. Alegre ou infeliz, no bar, todo desconhecido ganha um voto de confiança imediato. Todo estranho confirma Rousseau e é bom por natureza. O bar é a nossa maior invenção. É a nossa alma coletiva. Nosso colo de mãe, bares funcionam como postos de abastecimento da humanidade. Não, 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 não Obrigado.